Caramba, Larissa, meu! Ninguém falou o que, cara! Eu vi você colocando a mão pra ele subir! Ah, tem no vídeo, hein! Quer assistir o filme? Caramba, meu! Eu tô olhando no espelho e não sou sério! Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de como foi no sítio. É um vlogão! Ai! Meu Deus do céu! Mas eu queria pau, menino! Ó! Passamos também a maquininha na cabeça do Braia E o Braia passou a maquininha na minha barriga Tá tudo pinicando, meu! Tá tudo aqui, ó! Aí eu descobri Que os pelos que tava tampando meu shape, velho! Sei lá! Os gominho não apareciam por causa do pelo! Eu meti a maquininha aqui na minha barriga, tá pinicando! Vou deixar um trecho aí pra vocês verem aí! Pelo menos o shape apareceu, né? Tamo aí, ó! Tudo chefado! Ô Braia, tira tudo esses pelos! Porque é esse pelo que não tá deixando mostrar meu shape! Meu tanquinho, meu tanquinho! Tanquinho, tanquinho! Esse pelo tá tampando meu tanquinho! Relaxa, relaxa! Relaxa! Eu faço aqui o que você... Vou mostrar meu shape agora! Fica sacado! Fazer um parceiro, né? Uhum! Aqui, ó! Ó o meu homem que tá! Com isso aqui, ó! Só com isso aqui, ó! Você gostou do seu corte? Isso que dá! Comprar uma maquininha! Deve sair rápido! Não sei ver o cachorro! Não! Olha o... Ali o... O outro ali não quer olha como ele... Tá, ó! Botou... 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 E hoje é... Hoje é segunda! Hahaha! Vou mostrar como tá o Nicolas! Ficou parecendo o Zé Corubu do... Do pica-pau! É muito engraçado! Mas já passou! Vai pro lado! Vai pro lado, filho! Aqui, cabecinha! Aqui, ó! Você fez o outro lado nessa parte? Por que que você não vai fazer? Sabe que esse padre antigo... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras cortavam... Os caras cortavam... Já te ouvir que os Nicolas? Já! Já viu corte de cabelo deles? Dos padres! Pogou o seu! Não, braço! Tá errado se eu tava aqui gravar! Tá filmando por quê, velho? Brian! Cortes! Progressivas e Tintulhas! 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 Tintulhas é pintura! Brian! Cortes! Tintulhas e Progressivas! E também são femininos e masculinos! Femininos e masculinos! A Rafaela é a prova! Brian, o que você tá fazendo? Tintulhas, Cortes e Progressivas! E a boca dele tá toda molhada aqui na parte da máscara! Olha o seu pai! O que você tem a dizer, Rodrigo? Bem louco! Bem louco! Vai, Brian! Acaba com você brincadeira lá! Passa lá em cima! Desculpa! Já que ele vai ficar bravo... Se você passar lá em cima, Maria, eu vou brigar com você! E daí? E daí, cara? Ele tá louco pra fazer isso! Não é pra passar lá em cima! Não é pra passar lá em cima! Não passa não, Brian! Você não gosta! Você não gosta! Vamos ver se ele vai rir! Ele tá rindo! Ele quer rir! Ele tá rindo por dentro! Ele quer dar de sério! Ele quer dar de sério! Mas ele é legal! Não passa em cima! Eu tô vendo sua cara! Não vai cortar lá! Como se ele tá de máscara? Eu tô vendo o joio dele! Cabeleleira Lela! Cintulhas progressivas e cortes! Desculpa! Não! É pra passar em cima! Passa um baixo! Pelo menos, tá muito alto! Ô! Segunda-feira eu vou e corto o cabelo! Mas vai consertar como? Se tem um buraco atrás! Tô zoando! Tô zoando! É o cortador mascarado! Pode confiar, Nicole! Oxe! Cabeleireiro profissional aqui! Formado pelo Senac! Aham! Se não confiar mesmo, já era aqui! Já tá cortado mesmo? O cabelo de rada tá feito! Eu podia guardar a maquininha agora, né? Tem um surto psicótico que fala Chega! Ninguém vai usar mais a minha máquina! Mas a cabine tem que viajar com o cabelo! Uma parte grande e uma parte pequena! Devagar, Braia! Vai segurar devagar? Sobe não, cara! Caramba, Larissa, meu! Ninguém falou o quê, cara? Eu vi você colocando a mão pra ele subir! Até no vídeo, hein! Quer assistir o filme? Caramba, meu! Eu tô olhando no espelho, eu não sou certo! Não! Olha o vídeo! Acho que você tá confundindo as coisas! Não! Eu tô vendo! Eu não sou certo! Parece que você não entendeu! A gente veio pra cá, cara! Cadê a luz? É! Olha o sol que tá aqui! Tá aparecendo nada na minha filmagem! Olha ele tava aqui, ó! Aquele sombra! Porque você tá na frente do sol! Aí, ó! Aí, eu trouxe a Larissa pra cá, assim, ó! Eu fiz, você vendo, ó! Você não entendeu! Nem deu! No vídeo tem! É! Tá equivocado! Ah, mas então... Ô, Bair, então para tudo! Ele tá reclamando? Você não quer que faz mais, Nico? Não é pra cortar aí em cima, meu! Eu já falei! Tá bom! Você quer que para agora? Tá bom assim pra você, gente? Ah, mas, gente! Eu vim pra cá e agora eu vou ter que voltar pra lá! Ó, pra esse lado aqui agora, cara! Ó, pra! Primeiro é o outro lado! Ô, filho! Um lado por ver! Lá tá cheio de cabelo ainda! Nossa, eu vou ter que voltar aqui! Tá bom! Então vai! Acho melhor parar com isso! Pera aí! Não, Bruno, é o contrário! A máquina é o contrário! Senão não sai o cabelo! Senão você escorrega lá pra cima sem querer! Nossa, eu vou trocar de lado de novo! Ainda bem que tem cabelinho! Eu fui no cabelinho! Da cabelinho da Leila! Cabelinho da Leila! Brian! Blyan! Blyan! Cortes e cintulas! Blyan! Blyan! Cortes! Clotes! Cintulas! E progressivas! Isso é uma espinha na cabeça dele! Não adianta esprimer! Filho! Só passa de um lado! Tem que passar dos dois! Na mesma altura! Só olhar o desenho! Pode ver! Uma parte tem mais que o outro! Blyan! Cintulas! Progressivas! A outra está mais escura! É porque está mais cabelo! Entendeu? Mas tem que deixar igual o outro! Do lado! Isso! Então guarda a máquina! Vai ficar só nesse nhenhenhen aí! Já era! Já não tem mais o que fazer! Pode guardar! Chega! Para a guarda! Deixa ela carregar um pouquinho! Chega! Vai! Quer acertar essa parte? Não! Você falou que não é para passar aí em cima! Aí eu tenho que deixar espaço para eu me arrumar! Eu falei em cima! É aqui! Mas tem que deixar espaço para eu me arrumar! Então tá bom! Calca! Faz lá na frente! Não! Aqui! 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 Você ouviu falar quanto mais mexe na bosta mais fede? O... O cabelelelo mascalado! Cortes, cinturas e progresivas! Femininos e masculinos! O balbelo mascalado! Brian! Cortes, cinturas e progresivas! Vem também! Uma maquininha! É maquininha! O Nicolas vai entrar no carro aqui ó! Vou mostrar o cabelo deles! Vira aí! Mostra o cabelo Nicolas! Aqui ó! Deixa eu acender a luz do carro aqui! Erga o vídeo do carro aí Nicolas! Para não dar contra a luz! Vira para lá! Vamos ver! Consegue virar para o outro lado! Aí! Vira! Vira do lado Nicolas! Deixa eu mostrar aqui! Deixa eu colocar a mão aqui! Olha aqui galera ó! Esse aqui foi o que o Brian fez no cabelo do Nicolas! Será que o cara vai salvar isso Nicolas? Não sei hein! Tem que salvar! É! Mas tá bom! Estou pensando em usar o grupo cara! Hehehe! Tchau! 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 Tchau!